O mal não vai te derrubar, não. A última palavra na tua vida e na minha vida vem de Deus. Toma posse dessa palavra que chegou ao teu coração agora e foi para te levantar. Você vai escrever aí nos comentários, tomando posse, dizendo para você e para Deus, porque você não aceita que o mal venha te derrubar. Escreve aí agora, o mal não vai me derrubar. Ele vai tentar. De todo jeito ele vai tentar. Mas eu proclamo sobre tua vida a vitória do bem, a vitória de Deus. Continue. Continue lutando contra a mentira. Continue lutando contra a injustiça. Continue confiando na presença. Ei, é na presença do teu Senhor, porque em momento algum ele deixa de olhar para você. provas vão ter. E você vai ter ofensas também. Mas você vai se manter em oração todo dia. E nada, nada que o inimigo tente contra você vai prevalecer. Receba e tome posse dessa profecia sobre a tua vida em nome de Jesus. E é esse Deus que te livra. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pôr-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Amado, 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 se tem uma coisa que o inimigo sabe é que Deus vem em teu socorro. Ele vem em socorro daqueles que o temem. Declara, eu confio na proteção do Senhor. Você que clama pelo socorro de Deus, declare. E tenha certeza, o mal não vai te derrubar, porque ele se levanta para cair. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra libertadora. Amém. 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 Amém.